Alongam, caminham e fazem exercícios. E haja pique para tanta atividade física. Assim tem sido a rotina de Dalva e Luciene, que há dois meses fazem caminhada durante toda a semana e só vem benefícios. O sono está melhor, as dores do corpo melhorou bastante, mais disposição. Tudo melhora, né? Qualidade de vida, melhora a respiração, melhora tudo, a saúde toda. Do melhor, acordo mais disposta, a gente fica mais rejuvenesce. Indico para todas as pessoas. E da infância à terceira idade, a prática física é garantia certa de qualidade de vida e desenvolvimento cognitivo. Quando a criança iniciar atividade, desde muito novinha, mais cedo, ela começa trabalhando a parte das habilidades motoras, que são habilidades importantes no nosso dia a dia, no crescimento dela, como a questão de equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade, força, toda essa parte motora dela vai sendo trabalhada e vai ajudando ela no processo de crescimento. Mas também tem a parte da aptidão cardiorrespiratória, a questão da prevenção de doenças, porque ela fazendo essa atividade física desde cedo, ela está cultivando. Ela vai cultivar esse hábito e provavelmente vai levá-lo para a vida toda. Então ela vai evitar certas doenças relacionadas ao sedentarismo. E a boa notícia é que a prática física é indispensável em qualquer idade. Natália, de 4 anos, e Arthur, de 3, são exemplos de desenvoltura, independência e interação, fruto da prática física diária. É de brincar de exercício. Com o que? Com a gente de cambalhota. É com exercícios para todo o corpo que Naira cuida da saúde. Além da academia, também passou a fazer caminhada e garante que o novo estilo de vida só trouxe benefícios. É importante porque a gente sente um bem-estar geral do corpo, também porque faz bem para a mente, você procura se pairecer nesse momento que está fazendo atividade, vai gastando aquela energia e a gente vai sentindo um bem-estar mesmo geral do corpo.